Bom, o glúten é formado por um conjunto de proteínas, a gliadina e a glutenina. Ele é encontrado em farinha de trigo, produtos que levam a farinha de trigo, o centeio e a cevada. Além disso, no Brasil, a maior parte da aveia produzida sofre contaminação cruzada por glúten. Seja no plantio, na colheita, no transporte, no armazenamento, na embalagem. Então, se você for consumir uma aveia e possui restrição ao glúten, busque utilizar uma aveia que esteja descrita no rótulo que não contém glúten, tudo bem? Para você garantir, então, a manutenção da sua saúde.